Nas imagens, dois homens forçam uma das portas de uma empresa no centro de Pato Branco e arrancam a estrutura de alumínio do local. O fato foi registrado por câmeras de segurança na madrugada desta segunda-feira. Infelizmente, casos como esse estão acontecendo há algum tempo. Capitão Benjamin, comandante da primeira companhia de Pato Branco, conta que a polícia trabalha contra esses crimes e ressalta como as pessoas podem, de alguma maneira, se proteger. Nós sabemos que existe hoje essa procura por alumínio, por cobre e diversos materiais onde os indivíduos viciados em substâncias entorpecentes trocam esse material por baixíssimo valor mas conseguem trocar por compra de pedra, de craque, maconha e outros tipos de entorpecentes. Então, a primeira situação é quando o indivíduo construir a sua residência ou quando ele estiver reformando ou tiver oportunidade, proteger ela o máximo possível no sentido de não facilitar, não dar oportunidade para esse tipo de furto. Segundo a situação, é o indivíduo, quando for vítima de uma situação dessa, registrar, encaminhar, informar a polícia, ser diligente para que a gente possa tomar providências. As nossas providências também existem uma outra dificuldade. Nós estamos sempre dirigentes com relação a isso, apesar da... é uma ação como se fosse formiguinha na cidade, né? Mas incomoda bastante porque traz dano às pessoas, traz prejuízo às residências e não somente em residências, mas em estabelecimentos comerciais que existem pequenos furtos, mas existem grandes furtos desse mesmo material como em granjas da cidade. Nós tivemos recentemente agora uma recuperação grande da patrulha rural em operações destinadas apenas em granjas onde estavam desativadas ou em algum momento que estavam sem os frangos. O pessoal utilizava disso para fazer o furto, cometer essa ação. E nós conseguimos identificar e tomar as providências. Então, há uma ação conjunta para que a gente possa resolver isso da melhor forma possível. As pessoas hoje estão se aproveitando, os infratores, os autores desses furtos, porque a pena é baixa com relação a isso e o valor é muito baixo na troca. A gente vê uma porta de alumínio aí é trocada em torno de 20 a 30 reais e é só esse valor que ele consegue para obter aí em relação à troca de um entorpecente. Então, nós estamos sempre dirigentes, mantendo essa ação conjunta, esses três fatores a gente trabalhando, a gente acredita que vai conseguir reduzir esses índices de furto. Embora o material furtado por esses indivíduos seja de baixo custo, quem compra está cometendo um crime. Aliás, o capitão reforça que esta última ocorrência registrada a um estabelecimento comercial no centro da cidade, a polícia já identificou os autores, assim como também aquele que comprou o material furtado. É crime de receptação na forma dolosa, né? Certamente o indivíduo sabe que aquilo ali é de procedência ilícita. E nós já estamos diligentes, inclusive nesse último furto, nós já temos autoria, né? Já sabemos quem foram os autores e já sabemos para quem foi encaminhado. Só não tivemos condições ainda de realizar a prisão desse indivíduo. Mas acreditamos que assim que possível nós faremos isso da forma mais breve, de acordo com a lei determina. Então, vamos lá.